Olá pessoal, hoje eu vou aproveitar uma lapiseira velha que estava pronta para ir para o lixo e eu resolvi usar as pecinhas dela para fazer uns batons aqui para a Barbie. O legal é que eu vou poder fazer várias cores com o que tem aqui e eu vou mostrar tudo para vocês. Então, está aqui a lapiseira velha, eu vou abrir pela parte de trás e são essas pecinhas que eu vou usar para fazer os batons. Eu vou começar tirando os restos dessas pontas que ficaram aqui, aí é só ir apertando no papel que sai tudo e as que forem mais difíceis de tirar eu empurro com a ponta da tesoura. Pronto, aí elas vão ficar assim com buraco em cada um dos lados. Para fechar esses buracos eu vou usar um pedacinho de massa de biscuit, também podia ser massinha de modelar ou até uma misturinha de papel higiênico com cola. É só misturar que vira uma massinha e é bem pouco mesmo, é só para tampar esses furinhos. Depois de tampar eles vão ficar assim. Eles são bem pequenos, viu gente? No zoom da câmera parece que está tudo gigante, mas eles são pequenos. Terminei de fechar todos os meus batons aqui e agora é só escolher as cores dos esmaltes para pintar. Esmaltes selecionados, eu vou mostrar as cores que eu escolhi para vocês. O primeiro eu vou pintar de coral e eu vou pintar só a pontinha que é a bala do batom. A embalagem eu vou deixar branca mesmo, eu achei bonitinha assim, então vai ficar branquinha. Vai ter um rosa queimado. Esse aqui vai ser um rosa bem neon. Vai ter um vermelho, claro, toda coleção precisa de um vermelho. Um cor de ameixa, um nude, que eu amo demais, batom nude. E um nude também, só que metálico, que está na moda agora, os batons metálicos voltando em 2017. Aqui estão todos os meus batons pintadinhos com duas camadas de esmalte e eu vou mostrar bem de perto para vocês como que eles ficaram depois de secos. Esses são os dois nudes, vocês conseguem ver a diferença do mate e do metalizado? Estes são o vermelho e o ameixa. Os dois tons de rosa, um mais natural e o outro bem tcharam. E por último, o coral. Eles ficam todos em pé direitinho, como vocês podem ver aí no vídeo. Fica show para decorar no quartinho da boneca. E aqui uma Barbie, para vocês terem uma ideia melhor do tamanho que fica. Ó, perto da mão dela. E a cor mais parecida com o dela é esse aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá para aproveitar muita coisa legal que iria para o lixo para a gente poder fazer coisinhas para a nossa Barbie. E eu vou ficar de olho. Tudo que eu descobri aqui, eu trago para vocês no canal, tá? Até a próxima. Um beijão! Tchau. Tchau.